E é importante nós entendermos que a nossa palavra, ou seja, ela tem um peso, a palavra de Deus fala sobre isso. Ou seja, tudo que você liga aqui na terra é ligado nos céus, o que você desliga é desligado nos céus. Então, por que? Eu empenho a minha palavra e a minha palavra tem poder nesse aspecto. Por que que nós celebramos, no celebração de, por exemplo, da aliança, do casamento, existem os votos? Aquilo ali não é mera liturgia, não, gente. Aquilo ali tem um poder, existe ali sim um estabelecimento de uma aliança. Como que as alianças do passado, do Velho Testamento, do Novo Testamento, eram estabelecidas? Através de verbalizações, ou seja, através de votos feitos. Nós temos tantos momentos da história das alianças de Israel que eram firmadas através o quê? De verbalizações, ou seja, o meu Deus é o teu Deus, o meu povo é o teu povo. O que que ele está querendo dizer isso? Nós somos um. O que que Jônatas e Davi firmaram? Firmaram uma aliança, não é? Que perdurou por gerações. Nós vemos Israel firmando aliança com os povos. Enfim, nós temos que entender isso. Quando ali no casamento está sendo verbalizado, ou seja, eu me comprometo a amar você, cuidar de você, proteger você, até que a morte nos separe, além de você estar verbalizando e você, que é um cristão, sabe que existe peso na sua verbalização, ou seja, nos seus votos, e está sendo ligado nos céus, que a palavra nos garante isso. Além do mais, nós temos testemunhas que estão ali, porque que, ah, padrinho não é só para você ganhar presente bom, não. Padrinho é alguém, são as testemunhas para justamente testificarem, né, essa aliança está sendo firmada. Por que que tem ali um celebrante? Porque é alguém que está estabelecendo ali, ou seja, com autoridade no mundo espiritual, de que, ou seja, abençoar essa nova aliança que está sendo firmada. E nós temos o principal testemunho que é Deus. Eu acho, tem um versículo muito interessante, que acho que defende também um pouco, para o pessoal ficar em casa bem inteligente do que a gente está falando. A gente sabe que, provérbios capítulo 26, versículo 2, diz o seguinte, vou traduzir na linguagem de hoje, que é uma linguagem bem, a maldição não cai sobre quem não merece, ela é como um passarinho que voa sem rumo. Aí, onde estão as legalidades que nós abrimos. Talvez, quando a pessoa toma posse da maldição, aí você colocou casinha para ela. Que é aquela situação, quando a mãe pega uma filha e fala, você não presta, você não vai ainda em nada. Só o fato dela ter dito aquilo, não significa que a pessoa vai estar completamente fadada da maldição de uma mãe. Mas se ela conscientizou aquilo e colocou aquilo dentro do coração dela, e tratou a partir daí, meu filho, aí a conversa fica todo mundo. Porque, Maurício, nós não podemos impedir que os passarinhos sobrevoem a nossa cabeça. Que nós não podemos deixar ele fazer ninho. Exato. Por que estabelecer o ninho? Porque a gente está dando uma certa legalidade para ele pousar. Encontrou o pouso, e aí acostuma ali o lugar e vai fazer ninho. E aí o processo é... E outra coisa, o veneno é lançado. Você engole ele se você quiser. Exatamente. É, porque aí ele lança. Muitas pessoas lançam o veneno. E muitas vezes a gente trabalha com as pessoas que engoliram o veneno. Você entendeu? Elas se colocam, a estima vai embaixo, e aí elas vão se colocando por baixo. Fala, não, mas aconteceu isso na minha família, na minha família, e fulano aconteceu isso, e falaram comigo que eu vou repetir o que aconteceu com o meu pai e com meus avós. Conscientizou, acabou. Aí ele engoliu o veneno. Uma vez foi feito, e eu participei desse processo com uma pessoa que está acompanhando, essa questão das quebras das maldições. Então, assim, tinha muitas áreas, muitas áreas. E uma das principais era a questão de infelicidade nos relacionamentos conjugais. E a maioria ou ficava separado, ou divorciava, ou viviam amasiados. Mas entrando num relacionamento, no outro, e não conseguiam firmar. Ou seja, quando começamos a fazer esse processo, ou seja, Deus trouxe a revelação através da avó dessa pessoa, que sabia de uma história do seu pai, ou seja, o bisavô dessa pessoa, que era muito mulherengo. Ele era muito mulherengo. E a própria bisavó contou para a avó, que era pequena, e ouvia a bisavó falando isso. Que a última namorada que ele teve, a mulher que ele teve, ele disse assim, olha, você vai ficar com essa mulher que você vai casar. Mas uma coisa vai acontecer com você. Você e todos os seus descendentes não vão ser felizes na questão conjugal. Porque eu queria que você ficasse comigo. Então, por você estar decidindo ficar com a outra, então vai vir sobre você, você vai trazer na sua árvore genealógica todas as consequências de não ter ficado comigo. E essa pessoa mexia com o mundo sobrenatural, feitiçaria. E aí, todas as gerações eram infelicidades nos casamentos. Agora, como que a gente soube disso? É o Espírito Santo mesmo, revelando e capacitando a fazer isso. E a gente aqui, vou colocar para você, a oportunidade de você sair dessa situação de maldição. A maldição nas dívidas, é tantas coisas que acontecem, a família inteira atazanada por situações desse tipo. Maldição financeira é bem forte. Às vezes influência até de feitiçaria, de macumbaria. A gente sabe que a palavra de Deus, ela é o suficiente. A Bíblia também diz que sobre a tenda de Israel não valia encantamento. Você de Israel somos nós, hoje nós temos essa direção. Então, quem está debaixo dessa tenda, que é Jesus Cristo, na sua tenda, meu filho, não vale encantamento, porque Ele é o Poder Supremo. E para você que está assistindo o programa Clínica da Alma e quer ser atendido, e precisa ser atendido, são muitos os temas de maldições. A gente poderia passar um mês falando sobre maldições, mas acho que é melhor a gente expor aqui o telefone e o contato, porque o quadro Clínica da Alma, a gente reforça isso sempre, e só existe por causa do ministério. O ministério, ele tem um atendimento gratuito, você vai se consultar lá com os pastores, explicar o seu problema, os voluntários vão trabalhar com carinho com você. Às vezes a necessidade, inclusive nesse tema, de um acompanhamento psicológico, a pessoa enraizou tão profundamente aquele pseudo destino na vida dela, que não quer tirar aquilo da cabeça. Então entra um psicólogo, aí um custo também, mas aí você conversa com os pastores, é tudo tranquilo. Tem também o atendimento psiquiátrico, para algumas pessoas que necessitam de um medicamento, para uma tranquilidade, para voltar à sua razão. Tem ali nutricionista, psicopedagogo, Clínica da Alma, ele é completo. Até treinador de futebol deve ter lá. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta, tem tudo. Então você pode ser abençoado, são doutores mesmo, homens especializados no que fazem. Você não perde tempo. Você está em Belo Horizonte, principalmente entre em contato. E tem pessoas perguntando sobre outras cidades. Um rapaz mandou aqui sobre Divinópolis. Segunda-feira a gente vai trazer para você um telefone de uma pessoa especializada, lá em Divinópolis, parceira do Pastor Rogério, para abençoar. Pastor Rogério, também tem uma... A Tássia Silva colocou aqui que ela precisava de uma ajuda. Talvez não seja tanto, não tenha maldição, mas ela disse que ela começou a desenvolver uma falta de sociabilidade. Ela não consegue mais se socializar com as pessoas. As pessoas até... A conversa é agradável, o papo é engraçado, está todo mundo tranquilo, só que ela não expressa mais uma reação quanto a isso, não consegue mais conversar. Tem também medo de magoar as pessoas, porque ela percebe que as pessoas, quando ela está na roda, percebem que alguma coisa está errada com ela. E ela quer muita ajuda quanto a isso. Está relacionado com rejeição, tem várias coisas aí que a gente teria que trabalhar nesse sentido. Então, nesse caso, seria importante, se você não é aqui de Belo Horizonte, envia um e-mail para a gente, trazendo mais informações consistentes para a gente poder tentar te ajudar naquilo que for necessário. Então, envia um e-mail para a gente, está aparecendo aí na tela o nosso endereço, que você envia para nós, e aí a gente vai tentar trocar alguns e-mails com você para poder tentar ajudar. Se você é daqui de Belo Horizonte, procura a gente lá a partir de 9 horas da manhã, já tem pessoas lá no ministério até às 8 horas, e aí você vai poder preencher um questionário, e a gente vai... Então, tão logo a gente tem disponibilidade de agenda, de data para atendê-la, a gente vai atendê-la por maior prazer. Muito bem, tem aqui o pastor Jefferson Assis da Silva, ele está colocando assim, agradeço a Deus pela vida de vocês e pela existência da Rede Super. Aqui na cidade de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro, o sinal é ótimo e a audiência tem aumentado muito, pois verdadeiramente essa emissora abençoa o povo de Deus. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista de Três Rios. Pastor Jefferson, obrigado aqui em nome dos meus amigos do Clínica da Alma, em nome de todo o programa de todo o povo, da Rede Super, obrigado mesmo por divulgar o nosso programa e que seja um caminho de bênção para todos vocês. Para fechar o nosso tema, nós daqui a pouco estamos chegando ao final, Pastor Rogério, qual que é a palavra que você daria para o início de uma quebra de maldição, a pessoa que já identificou o que está acontecendo, o porquê de tudo isso, qual a palavra? Aquelas que não identificaram, entre em contato com o Clínica da Alma. Olha só, dentro do processo para nós, para isso ser quebrado através do poder do Senhor Jesus na sua vida, normalmente nós direcionamos a você, a primeira coisa, a você agradecer a Deus. Aí diz assim, agradecer o quê, pastor? Porque você não herdou só coisas ruins, senão aqui nós vamos ser pessoas aqui fatalistas, não, não, tem coisas boas. Então, agradeça a Deus pelas coisas boas que você herdou todos os seus antepassados. Nós temos várias situações na Bíblia, Neemias fala sobre a questão dos pecados dos antepassados, onde ali existe aquele processo de renúncia. Nós temos ali a questão de Esdras, que também foi contemporânea de Neemias, que rasgava as vestes, levou o povo a confessar os pecados dos seus antepassados, antepassados, porque dizia que não era justo que os filhos pagassem pelo pecado dos seus pais. Então, louve a Deus por aquilo que você herdou de bênção dos seus pais. Pode ter sido o pior pai e a pior mãe, mas nós recebemos coisas boas deles também. Esse é o primeiro passo. Segundo, liste aquilo que você percebeu, ou que você tem percebido que é um sinal de maldição, ou seja, coisas que têm se repetido na vida dos familiares. Questão de enfermidades, questão de pecados, a área da sexualidade, idolatria, enfim, anote isso tudo. E aí depois, você então comece a confessar esses pecados. Por que você pode fazer isso? Porque você pode se colocar no lugar de como intercessor pelos pecados dos seus antepassados, e você confessar esses pecados, porque você hoje conhece o Senhor. Então, através do Espírito de Deus, você pode confessar esses pecados, então fazendo o que nós chamamos por identificação. Confesse os pecados dos seus antepassados, dos seus pais, das suas mães, dos seus irmãos, tudo o que Neemias fez, Esdras fez, por exemplo, Daniel também fez isso, Daniel capítulo 9, 10, você pode olhar lá, você vai ver ele ali confessando esses pecados, e renunciando diante de Deus. Para quê? Para que a partir deles e para frente isso seja quebrado. Então, basicamente é isso. E se apropriar das bênçãos, né? É tão importante a gente olhar para a nossa cultura ocidental, ela é um pouco pobre? Não pobre, mas ela não dá muita vazão. Essa questão dos nomes, né? Quando o judeu, o judeu ele tem essa questão de vou nomear o meu filho com aquilo que eu quero e profetizo sobre a vida dele. Então, o nome judeu tem uma tradução, um significado muito atuante. Então, você profetize sobre a sua família, abençoe, nada melhor do que uma bênção. Aliás, a luz sempre ilumina as trevas, a bênção sempre vai cobrir a maldição, e o amor sempre vai remover a multidão de maldições, de pecados, de história horrível. Graças a Deus.